Estamos de volta nesse bloco com a Alba, nossa querida, que eu tive o prazer de conhecer aqui hoje, antes da gravação. Foi apresentada por Verinha Martins da Silva, mãe de Raoni e de nossa querida, eu estou encantado, apaixonado, Tainá, por essa conversa nossa aqui, a conversa da vida, nosso programa fala sério é isso. E Alba aí estava fazendo um histórico, mas um histórico não, falando sobre ali a questão da sementinha, aí você gera o ser, o ser aí já começou a crescer, aí eu interrompi e disse, vamos pegar nesse bloco que vem agora, que é agora, o ser crescendo, você pode fazer esse favor de dar continuidade a isso? Posso, posso sim. Então vamos lá. Então a gente estava falando desse feminino, dessa história feminina, então aí pare essa criança que ela cresce, depois vai para o mundo e você começa agora a voltar para você mesmo, porque aí começa uma fase que eu chamo assim, eu sempre digo assim, que quando meus cabelos brancos apareceram na minha cabeça, as pessoas diziam assim, não vai pintar? E eu dizia não, porque são as estrelas que estão chegando. Então eu começo a ficar uma pessoa estelar novamente. E cada cabelo branco meu significa meu processo de vida, minhas rugas, elas dizem de mim, de tudo que eu vivi até hoje. Eu não posso negar o que eu vivi até hoje, eu não quero esquecer o que eu vivi até hoje. E com 50 anos eu disse, eu liberto. Aí vem a menopausa, que é a maior libertação ainda. É a total libertação, agora eu posso fazer o que eu quiser, sem problema, e viva. Então acho que esse feminino, ele tem essa passagem, essa coisa que é tão linda e tantas mulheres não sabem disso, não vivem isso. Elas ficam querendo ser jovens, elas ficam querendo ter uma juventude, quando a juventude é da própria alma. Mas o meu corpo, ele não é mais jovem. E é bom ele não ser mais, porque ele me revela, ele mesmo, porque eu posso cuidar dele. Agora eu tenho um tempo de cuidar, antes eu não tinha. Eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que viajar muito, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer coisas. Hoje eu não preciso mais. Eu já fiz. Eu posso me cuidar, eu posso fazer minha yoga, posso fazer minhas meditações, posso ensinar aos mais jovens, que a minha função em Terramirim é basicamente essa, receber a juventude e pacientemente dizer a eles, a vida, contar histórias. Eu posso simplesmente sentar e contar histórias diante da fogueira, tocando meu tambor, ensinando o xamanismo, iniciando as pessoas a reconectarem com a sua essência. Hoje eu me sinto livre por isso. Quando eu viajo, eu viajo muito para a Europa, faço muitos trabalhos na Europa, seminários na Europa. Então, quando eu viajo, eu vou falar isso. E as pessoas vão ver isso. Eu não vou falar exatamente o que as pessoas querem, eu vou falar o que a alma delas me pergunta. Legal, legal, legal. Isso eu me sinto muito livre, né? E aí, com essa liberdade, é esse feminino que é livre para sentir, eles me buscam mais do que os homens, né? Os homens vêm e são muito bem-vindos e vocês são uma espécie muito peculiar, né? Vocês são muito diferentes. Porque eu sempre digo assim, uma vez que eu estava em Santiago de Compostela, caminhando com o grupo, tinha vários homens nesse grupo. Por coincidência, não sei o que destino, era o mesmo número de mulheres e homens nesse grupo, que é uma coisa raríssima. E aí, num determinado momento, a gente sentou para descansar um pouco. Você já fez Santiago de Compostela? Eu tenho o Santiago de Compostela, na verdade, me acompanhando o tempo inteiro. Olha só. Olha só. Está aqui comigo. Olha só. É. É o Santo dos Milagres, né? E a gente estava fazendo aquela trilha linda há muitos anos, e hoje a trilha já é diferente, mas quando eu comecei, era muito original a trilha, sabe? A gente dormia na maca, a linda, era uma coisa muito linda. E aí eu estava fazendo essa trilha, e aí sentamos as mulheres, começamos a conversar, e os homens, naturalmente, sentaram em outro lugar. Aí, por curiosidade, eu fui ver o que é que eles estavam conversando, qual era o tema. E eles estavam conversando sobre qual era a faca melhor, o canivete mais bonito, melhor, sabe? E aí eu dizia assim, mas veja só, os homens estão falando sobre isso, e a gente falando sobre nossa vida. Aí eu uni, né, para a gente discutir isso. Então, os homens, eles têm uma coisa muito prática, né? Que eu aprendo muito, né? Porque o pragmatismo, a objetividade, a clareza, né? Tanto que a direção leste, que é o sol, é dirigida ao masculino, traz a vida, semeia. E a mulher é mais um recolhimento, né? A direção oeste, né? São cavernas, é o silêncio, né? A introspecção. Então, se a gente puder ter a clareza desses dois DNAs, e se a gente puder ver que eles são, e não são necessariamente complementares, eu não gosto muito dessa palavra, não, porque essa palavra é meio chata, né? Mas que eles são partes de uma mesma célula, de um mesmo átomo, como os elétrons, né? Os prótons, né? São partes de uma célula. Então, se a gente puder fazer essa junção atômica, a gente vai poder ter realmente a paz nesse mundo. A gente vai poder ter a conciliação interna, né? Que é o que eu chamo casamento interno, casamento sagrado, né? Porque o casamento externo é expressão, né? Expressão social de dois seres que se unem, que são diferentes, mas que não são tão diferentes, né? Em essência, é a mesma, né? Nós somos diferentes nessa concepção corporal, concepção de pensamento, concepção do sistema, mas no DNA é a mesma coisa, né? A célula é a mesma. Então, se a gente puder ter essa percepção mais clara, né? Esse conhecimento da gente, poder relaxar nisso, aí a gente vai ter uma paz, uma harmonia, né? E que ele diga-se, assim, uma coisa interessante pra vocês também. Mas, quando eu falo em harmonia, as pessoas pensam que é uma coisa, assim, que... Ai, que coisa chata, essa coisa muito pacífica, né? Todo mundo zen, né? Pensam logo que tá todo mundo na rede. Não é bem assim, né? O zen, estar consigo, estar em harmonia, significa que você tá em ação. Mas uma ação consciente. Uma ação equilibrada. Legal. Eu sei até onde eu posso ir, conheço o limite do outro, porque eu me conheço. Então, eu posso caminhar, né? Na Terra, sem muitos conflitos. Ou diminuindo os conflitos, trazendo a harmonia, né? E trazendo o que a gente vai viver nessa Terra, que foi... A gente vai viver uma experiência linda na Terra, nós todos, né? A gente vai viver uma experiência de partilha. Onde a Mãe Terra doa e ensina a gente o que é a compaixão, não é? Eu sempre digo assim, veja a grama. Todo dia a gente pisa nela. Todo dia ela renasce. E ela é tão humilde, que fica nos nossos pés, fazendo dela um tapete pra gente pisar. Verdade, verdade. E a gente não percebe isso. E a gente quer transformar tudo em cimento, em asfalto, né? Permitindo que a Deusa Mãe não respire seu abafo, seu corpo. Você não pode respirar. A Terra é nosso corpo. É a mesma coisa. É ela que nos alimenta. Eu chupo a manga. Todo o alimento que a gente come, vem de onde? Vem da Terra. Ela é a Mãe. Por que a gente maltrata a Mãe? Por que a gente maltrata o feminino? Se eu maltrato a Mãe, eu maltrato o meu feminino também. E vou maltratar a mulher também que está diante de mim. Porque é ela que nutre, né? Cada vez que você mergulha na água, meu Deus, que bem-estar. Eu estava vendo que os peixinhos aqui, eu estou feliz. Isso aqui é o sonho na Mirim, transformar a Mirim também nessa água que cai. Legal. É assim, olha a Mirim, é isso aqui que eu quero. Fazer essa água circular, né? Me diga uma coisa. Para saber mais ainda sobre a Terra Mirim, para saber mais ainda sobre a Alba, para saber mais ainda sobre o xamanismo, tem alguma paginazinha na internet que a gente possa falar para quem está nos assistindo? Temos, sim. A gente tem o site da Fundação Terra Mirim, que é o www.terramirim.org.br www.terramirim.org.br, sim. E tem o blog da xaman, né? Que é a xamanalba maria.blogspot.com Mas vamos suletrar, porque às vezes a gente fica meio agoniado com o mundo. Pode? É xamaalba maria, tudo juntinho. Tudo juntinho. Ponto blogspot.com Alimenta permanentemente? Ah, você está ali. Permanentemente. Meu blog, ele é alimentado. Ontem mesmo eu botei minha programação do ano inteiro. Foi? Foi. Ontem eu atualizei ele com o meu programa. Nem disse a Dani, nem disse o pessoal lá, que as meninas jovens me ajudam, né? Porque eu não entendia nada disso, entendeu? Aí minha filha, que também trabalha com comunicação e tal, me ajudou muito. E Dani, que são meus anjos, né? E aí quando eu tenho qualquer problema, eu corro, vai, juventude. Porque na Terra Mirim a gente é chamada de geração capim santo. É a geração mais antiga. E os mais jovens é o que, geração? Pleiades. São as Pleiades. Ah, tá. Então essa geração Pleiades está chegando para nos ajudar muito, né? Inclusive movimentar e vamos reconstruir tudo, ressignificar. Eu acho tão bonito porque eu fico olhando e digo, meu Deus, na idade deles, eu também queria isso. E há essa interação? Você acha que pelas duas gerações, o interesse, a vontade e o amor estão ali realmente entrosados? Lá em Terra Mirim, por incrível que pareça, estamos. Porque eles vieram já, eu não sei se essa juventude Pleiadiana veio com esse DNA puro e aberto para nos escutar. Então quando eles chegaram lá, já chegaram nos respeitando. Dizendo assim, a gente quer fazer diferente, mas a gente quer que vocês nos ajudem. Legal. E para a gente é uma honra tê-los, entende assim, porque aí eu falo assim, que bom que eu posso entregar e fazer outra coisa. Então a geração Capim Santa, ela tem 50 anos em diante, e a Pleiadiana vai até os 40, 45, né? E aí ela vai de 20 anos até, agora eu tenho uma neta também, que eu considero... Tem uma neta? Épa, legal. Eu tenho várias netas, mas essa neta é especial. Ela está com dois meses e meio. Oh, meu Deus. Meu Deus, está linda. Mani. Mani? Mani, que significa mandioca. Ah, tá. Mani, um beijo para você, seja bem-vinda. Alba, vamos... A gente já está quase nos 30 minutos já. Vamos lhe perguntas e respostas para a gente tentar agregar mais ainda para quem está assistindo a gente entender, conhecer mais um pouco de Alba. Bora. Alba por Alba, em uma palavra. Uma devota. Xamanismo. Xamanismo, minha vida. A religião no Brasil? Eu sou uma pessoa religiosa, só que eu não tenho essa institucionalização que as religiões têm, mas no Brasil eu estou sentindo uma certa guerra chegando entre essas novas religiões que estão chegando, né? Eu sinto um pouco... eu tenho um pouco de... eu tenho bastante cuidado com isso. Medicina alternativa? Ah, isso é uma coisa maravilhosa. O mundo holístico? O mundo holístico é o mundo do futuro e o mundo de hoje. A nossa alimentação da raiz, in natura, sem o processamento? É o que a gente faz em Terra Merim. Eu planto e eu como. É básico. É básico. Alba, você tira o chapéu para quem? Ou melhor, você tira seus fios de cabelo branco de sua experiência e estou pegando isso pela importância que você colocou para a gente aqui. Eu, inclusive, meus cabelos negros brancos já nasceram e eu passei a partir dessa conversa contigo, eu passei a ver de forma diferente. Inclusive, o meu entendimento será diferente. Eu não mais irei tirar nenhum, que eu fico com a mão, ó, tirando até eu atirar o programa. Mas você tira eles para quem nesse momento? Como uma deferência, como se fosse... para quem Alba tira o chapéu? Eu tiro para os meus ancestrais, para os meus avós. Tiro completamente para eles, me entrego completamente a eles. Alba, minha flor, muito obrigado por sua generosidade de ter vindo conversar conosco, de ter vindo socializar essas informações, para passar para quem está nos assistindo um pouco mais de experiência de vida. E, de repente, as pessoas... tem gente que está ali agora e diz... estava tão agoniadinha, tão... tão meio perdido na vida e diz... Olha, encontrei o caminho. Ou pode ser o caminho. Será que não pode ser uma alternativa? Então, valeu. Então, obrigado, viu? Muito obrigado também. Que Deus abençoe. E que eu quero também deixar a mensagem que a Deus possa abençoar vocês todos. Sempre, sempre. Muita paz. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos chamar o próximo bloco. Eu falo a sério e continua. O sorriso é consequência direta da felicidade. Fala mais que mil palavras, aquece, abraça. O sorriso é língua universal que já nasce com a gente. Se os olhos refletem a alma, o sorriso reflete o coração. O sorriso é seu cartão de visitas e também o nosso. É por isso que a Servidonto é a número um em planos odontológicos. Porque acredita no seu sorriso e pensa na sua proteção sempre. Consulte no sobreplano mais adequado a você e a sua empresa. Servidonto. Saúde, sorriso e proteção. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma